Olá! Você gostaria com apenas 15 aulas aprender do zero a desenhar um projeto arquitetônico, modelar em 3D e apresentar imagens e vídeos finais do projeto de forma impecável? Dos traços iniciais à renderização em vídeo? Que tal aprender isso usando os programas mais populares do mercado como o AutoCAD e o SketchUp, incluindo o programa gratuito Twinmotion? É exatamente isso que esse curso propõe. O curso é dividido em 3 módulos. Neste módulo, você vai aprender a desenhar seus projetos no AutoCAD, utilizando as principais ferramentas como linhas, retângulos, offset, inserção de blocos, cotas, textos, com o objetivo de apresentar seu projeto nessa ferramenta básica da arquitetura e interiores. Ainda nesse módulo, você vai aprender a colocar hachuras e montar suas folhas de impressão, utilizando o Paper Space, deixando suas plantas na escala correta para suas impressões. No segundo módulo, você vai aprender a modelar em 3D a casa desenvolvida lá no AutoCAD. Vamos desenhar desde o início para você que nunca utilizou esse software. Utilizaremos várias ferramentas essenciais no SketchUp, como retângulos, linhas, círculos, puxar e empurrar, take distância e outras ferramentas importantíssimas para uma excelente modelagem. Vamos inserir texturas e deixar o arquivo organizado e pronto para exportação no Twinmotion. E no último módulo, utilizando o programa Twinmotion, vamos deixar o seu projeto totalmente bem acabado. Você poderá inserir texturas perfeitas que já vêm prontas no programa, vegetação, pessoas, carros, objetos e criar, além de imagens, animações em vídeo, imagens panorâmicas 360 e até passeios em realidade virtual. O curso Projetifácil é caminho ideal para quem quer começar com qualidade no mundo da visualização arquitetônica. Ah, lembrando que o seu acesso é vitalício. Possuímos certificação e tira dúvidas com os professores através do nosso grupo exclusivo no Telegram ou por e-mail. Seja bem-vindo ao nosso curso e sucesso!